A Paz de Jesus Fui convidada a uma reflexão muito importante enquanto lia o livro Sol nas Almas, de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Trata-se de um livro composto de 70 mensagens, do Sol nas Almas, que André Luiz afirma ser a nossa doutrina abençoada, em que nos propõe agir e edificar, analisar e aprender, sob a luz do raciocínio e do sentimento. A mensagem que destacamos está no capítulo oitavo da referida obra, que o benfeitor intitulou De Tua Hora de Humildade. Nela, André Luiz nos convida um exercício prático acerca desta nobre conquista que todos nós precisamos empreender. Vejamos como a mensagem aborda a temática. Se ainda te observas distante de viver a humildade continuamente em todas as horas do dia, podes vivê-la uma hora diária pelo menos. Traça o teu programa diário de humildade iniciante. Escolhe uma hora dentre as horas de cada dia, a fim de aperfeiçoares os próprios sentimentos, exercitando a maior conquista do Espírito à humildade. Que nessa hora te despreocupes da pressa, da convenção, do calculismo, das inquietações contumazes e de ti mesmo, para que te adestres no sacrifício, na indulgência desinteressada, na solicitude fraterna e na cooperação espontânea. Será essa a tua hora de procurar o último lugar, a hora de te apagares, para que se eleve o brilho dos outros. Em tua hora de humildade, constituir-te-ás em médium do amor de Cristo entre os homens. Serás especialmente o servo de todos, o irmão comum, a partícula viva e anônima que se funde no todo da humanidade sem qualquer amor próprio ou interesse pessoal. Que ouvides, nesse lapso de tempo, toda tisna de vaidade, todo propósito de personalismo e até as mínimas excitações acerca do futuro para viver o presente, o dia que flui, os momentos de teu serviço puro. Nessa hora, ser bom acima de ti, acima de tudo, acima de tuas próprias vantagens, para que teus sorrisos abram outros sorrisos, para que tua palavra confiante semeie outras palavras de esperança, para que tua vontade de acertar alicie outras vontades para a renovação maior. Anula, nesses 60 minutos, a tensão emocional a respeito de títulos, condições sociais, inclusive a censura a ti próprio, no que tanja a defesa do teu lugar ao sol. Que a tua hora de humildade seja cultivada esmeradamente cada dia nos lugares em que deva ser exercida para favorecerte a ascensão espiritual, seja no escritório, na via pública, no entendimento entre amigos ou na intimidade do lar. Que nesse interregno respires acima de todas as conveniências individuais, fazendo maiores concessões ao próximo, superando o temperamento, procurando usar mais ampla docilidade com quem te não compreende, buscando acertar onde ninguém ainda conseguiu, diligenciando e efetuar os mais difíceis serviços de fraternidade, testemunhando o bem na escala que ainda não pudeste e relembrando que o teu corpo, em dia próximo, regressará inelutavelmente ao pó de onde veio. Recebe, no coração, a visita do Senhor, ainda que por breves minutos durante o dia. Começa a ser humilde, abolindo todo o desculpismo e conquistando o tempo necessário para a tua hora de humildade. E acabarás incorporando em ti mesmo os valores supremos do benfeitor maior, que na conceituação do Cristo será sempre aquele que se fizer o servidor de todos. Irmãs e irmãos queridos, fica o convite de André Luiz a cada um de nós. Prestemos mais atenção aos segundos, minutos e horas que se sucedem nas nossas existências e tornemos as nossas ações exercícios contínuos para a conquista da nobre virtude, que é a humildade. Que Jesus nos ampare nesta tarefa. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.